E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo desse minigame aqui de Roblox que se chama Desastres Naturais, né? Na verdade é sobrevivo, né? Natural Disaster Survival. E bom, começamos aqui já um segundo vídeo E cara, eu acho que vai vir um tornado aqui agora, galera. O outro lá não teve tornado, né? O primeiro vídeo que eu trouxe E é tornado mesmo. Olha o barulinho dele. Olha o barulinho do tornado, velho. Eu não sei se eu fico aqui dentro E agora, galera? Eu não sei se eu fico aqui dentro Mas ó, se você gosta de Roblox e gosta desse minigame, deixa o like e mostra o vídeo para os amigos, beleza, galera? Vai ajudar demais aí para o crescimento do canal. Quase todo dia eu estou trazendo vídeo de Roblox E é um joguinho bem divertido e vocês estão gostando bastante e eu também estou gostando muito Vem logo tornado. Esse aqui é o mapa Sky Tower. A torre no céu, né? É tornado mesmo Stay clear. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai cair isso aqui. Só corre. Olha o tornado ali, galera. Ai, meu Deus. Perdi vida, não? Não vou ficar na torre, não, mano. Caraca, galera. Ó, o tornado está ali Olha ele ali, galera. Meu Deus. O bicho vindo, mano Estou com medo de ficar na torre e ela cair Acho que não vou ficar na torre mesmo, não, mano Nossa, não vou ficar na torre mesmo, não. Nossa, o tornado está carregando a torre. Está rebocando a torre. Quem estava lá vai morrer Mano, até agora eu estou em dúvida se eu posso cair aqui ou não, mano Esse vídeo aqui eu estou gravando logo em sequência Porque, para quem não sabe, eu estudo, né? Eu faço faculdade Então eu não tenho tempo de gravar sempre Então eu tenho que tentar adiantar o máximo de vídeo possível E estou jogando esse vídeo aqui logo em sequência daquele primeiro que eu gravei Então eu não li seu comentário no primeiro vídeo Mas vou ler E esse aqui também vou ler, beleza? Vamos lá, galera. Continuar aqui Cara, lembrando que quem quiser jogar Roblox O link do site está na descrição Ou só jogar no Google também, Roblox E os minigames, né? É sempre o último nome aí que está no vídeo O nome da descrição do vídeo, né? O nome do vídeo mesmo Tipo, vai estar aí Natural Disaster Survival Só vocês procurarem esse nome lá no site que vocês vão achar esse jogo, beleza? Opa Cuidado Está vendo? Quem ficou na torre ali se ferrou, mano Eu falei que não ia ser muito bom ficar na torre com um tornado O tornado carrega tudo Beleza, estou quase acabando já aqui Sobreviver esse outro desastre aí Ah não, 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 não Vem pra cima de mim não, o tornado Caraca, olha ali Beleza, sobrevivemos Só eu e mais dois Eu, o Infernos, GTA, San Andreas E o Gastro O Gastro é o convidado Depois eu vou aceitar a galerinha Não vou aceitar aqui agora não Ganhei 17 pontos para sobreviver a esse desafio, né? A esse desastre E vamos aqui esperar começar mais um desastre Mais um mapa e já voltamos, galera Beleza, estamos aqui no mapa Coastal Quickstop É tipo uma parada na costa, alguma coisa assim Parada rápida, né? Isso aqui é uma torre Deve ser lugar onde navios e barcos param E pela nuvem Ou vai ser chuva ácida Ou vai ser o relâmpago Ou pode ser tornado de novo Por causa do barulho Se for tornado de novo é meio sacanagem, né? De duas vezes tornado seguido Vou ficar bem aqui na pontinha Porque se for tornado já vou sair aqui de dentro Eu acho que é tornado sim, galera Pra deixar aqui se for chuva ácida Não quer tomar dano não Começa logo Pela fumaça ali Acho que é tornado de novo, galera Ah, não Aquele é fumaça da casinha, né? Aquela casa do fundo ali, ó Vamos lá Blizzard! Meu Deus! Blizzard, Blizzard O que é Blizzard mesmo? Ai! É neve Essas coisas assim Meu Deus! Eu tenho que ficar aquecido Aqui é uma torre, né? Na torre fica oquecido Beleza, aqui é um lugar aquecido Blizzard, então Eu sempre esqueço que é Blizzard Mas eu acho que é É tipo uma chuva Como é que eu posso dizer? Uma chuva De neve Esqueci como é que eu posso dizer o nome mesmo Ah, é uma nevoada? Não lembro Esqueci como é que fala mesmo Olha só o tanto de neve aqui Então vamos ficar protegido Ó, tem tanto de boa Minha vida não tá caindo Mas as coisas estão começando a desabar Meu Deus Nevasca, lembrei É nevasca Isso, nevasca Blizzard, acho que é nevasca Beleza, ó Lá fora tá bem complicado Ficar lá Uma nevasca com muito vento Ó Caraca, mano As coisas voando É engraçado Eu não tô morrendo, tá ligado? Tô tipo Ai! Só porque eu falei que é um negócio em cima de mim Socorro Eu consigo correr aqui fora? Não perco vida não Mas o negócio sobra Ai, meu Deus Eles estão soprando os negócios aqui Os objetos Beleza, galera Estamos aqui Perdendo vida? Por quê? Por que eu tô perdendo vida ali? Acho que eu tô mais seguro agora Aqui eu tô numa casa Então eu tô aquecido Estou um pouco seguro Mas se o teto desabar Ferrou demais Ah, eu não posso ficar em cima desse negócio branco Sobrevivi Boa, galera Sobrevivemos aqui Ao Blizzard Beleza Muita gente sobreviveu Eu ganhei 15 pontos Pra sobreviver a esse Desastre E vamos esperar aqui começar Mais um mapa E mais um desastre Beleza Estamos no Party Palace Acho que é Party Palace Lembro o nome do mapa É um parque de diversão Pelo visto, ó Porque ele é uma torre Que a gente consegue enxergar tudo É um brinquedo que sobe e desce É um parque mesmo Lembrou A minha série de Roblox Aqui do parque de diversões Até pra usar aqui, ó Vamos ficar brincando aqui Enquanto não começa o desastre, ó Musiquinha tocando aí Vocês estão ouvindo Esse mapa aqui tem música Não dá pra tirar Ah, e a gente continua Com uma quantidade de vida Que a gente parou no último mapa Por isso que muita gente começa Com pouquinha vida, então A chave que é porque Tinha caído de algum lugar Mas não Beleza, então Vai lá Olha a barca, filho Muito louca Bem da hora Esse mapinha aqui Esse aqui eu não tinha visto ainda não Só a musiquinha que é meio chata, né Tem um vulcão ali Será que vai ser a erupção? Tem um vulcão bem do lado ali, galera Deixa eu sair do brinquedo Tô com uma suspeita Que vai ser a erupção Por causa daquele vulcão ali no fundo Se for, mano Ferrou É, ela mesmo Sabia Apareceu o vulcão aqui Meu Deus Sobe a torre Sobe a torre Sobe a torre Espero que não tenha nenhuma menina Agora ou nenhum menino Pra me derrubar daqui Tem uma galerinha Que fica bem próxima do Ai, sai Eles ficam bem próximos Do vulcão ali Vai ficar aqui, ó Vamos só enxergar o vulcão ali Olha que da hora, galera Ele entra na erupção Eu não perdi vida ainda Mas tô com medo de cair alguma coisa aqui em cima, velho Rapaz Essa música toda mimada, né O vulcão e a erupção aqui na cidade A música toda animada ali tocando, né Não para não A lava ali, tudo bloco, saindo, ó Mas bem legal O vulcão Bem da horinha Olha o mar ali, ó Sugando Sugando não, né A onda dele tá indo pra cima Me voltando E eu não contei ainda Quanto tempo que dura Acho que é uns 2 a 3 minutos mesmo Não sei se cada um tem um tempo Mas Não sei mesmo dizer Quanto tempo que dura Oi Caraca, caiu uma lava aqui Olha o bloco Quebrou Quebrou a barca, mano Caraca, quebrou a fonte também Eita Se cair aqui em cima Já era Ferrou Ai meu Deus, galera Tô preocupado Tô começando a chover É muito coisa aqui Não tem ninguém dessa vez Ali perto não Ai Caramba Caraca assim o braço Olha lá I'm armless Ele perdeu o braço Mas tá vivo ainda Como assim? Não sabia que tava Perder o braço E continuar vivo não Beleza Vamos sobreviver aqui Vai acabar agora E sobrevivemos, galera Boa Para a música Vai acabar a música não? Alguém vai ter uma medalha ali Olha que da hora Recebi 50 pontos agora Mais 23 pontos Boa, moleque Aqui eu troco por alguma coisa Uh Power it up Tá Ah, é pra comprar Com o Robux Robux é a moeda do jogo Deixa depois Ih, próximo mapa Rekishi Refinery Refinery É Rekishi Refinery Isso mesmo Uma refinaria Isso Uma fábrica aqui também É uma refinaria E vamos esperar começar o desastre aqui, galera Galera Meu Deus É tsunami Corre Ai, perdi vida Eu sou burro Vamos escalar isso aqui logo Sobe logo Sobe logo É tsunami Tsunami a gente precisa ficar em lugar alto Mas eu não sei se a onda vai levar essa torre Sai Não, mano Ah, velho Olha os caras ferrando com a gente, velho Sai daí, amigo Por favor Ah, obrigado Olha a onda vindo ali, moleque Ferrou Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Sobe aqui Beleza Olha a onda vindo, galera Sobe Sobe, 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 sobe Eu tô achando que essa onda vai derrubar essa torre Mano Sai, amigo Tô com um pressentimento muito grande Sai, amigo Sai, convidado Meu Deus A onda vai vir Se ela vier, ferrou Se levar a torre, ferrou Uh, uh A torre aguentou Beleza, galera A torre aguentou Ai Não Não Meu Deus Que bug Ai, eu tô vivo ainda Eu tô vivo Não, cai em cima de mim não Vamos descer, vamos descer, vamos descer A gente sobrevive Beleza A torre tá em pé ainda Ai, ai Sobrevivi Não Ah, mentira, velho A torre cai em cima de mim, cara Que azar que a gente deu aqui agora Nossa, mano Por muito pouco eu não consegui sobreviver Mas tá bom Vimos aqui também de tsunami E pra finalizar o vídeo Vamos pra mais um desastre, galera Beleza, galera É o mesmo mapa que a gente tava agora Rekshi Refinery Refinery Acho que é Refinery que fala E Tá vindo mais uma vez aqui A nuvem Ou seja Pode ser Pode ter mais coisa também relacionada à nuvem Mas o que eu conheço é a chuva ácida O tornado E aquele trovão lá Que é Um trovão de tornado Não sei Um raio de tornado, né Tem alguns tornados que saem em raios, né Então Não sei Olha o cara Me deu uma voadora aqui, mano Como assim? Olha o corpo disso aqui, velho Caraca Engraçado Olha isso aqui Bom, vamos ver Até então Eu vou ficar aqui na porta Travando todo mundo mesmo Vai ter que pular, amigo Porque se começar o negócio cair aqui Eu vou sair Vou dar o fora daqui Ah, Blizzard de novo, mano Beleza Aqui é um lugar meio seguro pra Blizzard Mas as coisas estão começando a cair Ai, meu Deus Olha Olha isso O vento jogando os negócios tudo longe aqui Então cai pouca vida ali O Joy 9 Beleza Até então A gente perdeu um pouquinho de vida Ou não? Meus braços São da cor aqui Do coisa Do chão Parece que eu tô sem braço Muito louco Subi em cima do supernome aqui Olha Tem como subir no teto, né Ah, eu queria subir no teto Acho que nem como não Ai, meu Deus O negócio tudo voando aqui em cima de mim Cuidado Todo mundo aqui no cantinho É, tem como fazer nada aqui não Eu queria subir isso aqui, ó Olha isso que eu tô aviso no alcoxé Opa, subi Vou ficar aqui, ó Ah, ué O negócio me jogou longe Vamos lá sobreviver mais um O que é isso aqui? Ted Drakeness Inferno GTA SA Esse cara aqui tava Tinha ganhado com uma hora lá atrás também Eu lembrei dele Cara, maneiro o estilo dele aqui, ó Todo estiloso Óculos, cabelinho ali Camisa do super-homem Da hora Meu cara é mais ferradinho daqui, né Eu tenho que aprender a A pegar item É que eu não queria gastar dinheiro com isso aqui Eu queria pegar os itens do jogo mesmo Deixar meu carinho bem legal Mas com o tempo a gente aprende Beleza A gente já sobreviveu esse aqui de boa Nossa, mal barulhado esse aqui, velho Muito alto esse Blizzard Tô até riscando lá pra fora, mano Na boa mesmo Cuidado Ó Boa, galera Nossa, quase todo mundo sobreviveu Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Esse aqui é o mapa Que se chama Natural Disaster Survival Isso mesmo O link do jogo vai estar na descrição, né Do site pra você jogar e baixar o jogo E o nome do mapa É esse que aparece no final Na descrição do vídeo Beleza, galera Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais Fui